Olá, bom dia, 11 horas! Estamos começando bem na hora, semana começando, hein gente? Segunda-feira, como foi o seu final de semana, hein? Foi tranquilo? Ou você aproveitou tudo que tinha que aproveitar e curtiu muito? Importante é aproveitar cada momento, né? Gente, recebemos muitas mensagens parabenizando o programa da sexta-feira passada. Nós realizamos o sonho do Duílio, Duílio pai de oito filhos. Ele queria ser cabeleireiro profissional e conseguiu o curso, conseguiu tudo. Que coisa boa, hein Duílio? Que coisa boa! Muito obrigado a todos aqueles que nos ajudaram, viu? Muito obrigado também pelas mensagens, foi um programa muito especial mesmo. Ah, você que tem um sonho, um sonho de ter, sei lá, de repente uma festa de aniversário, por exemplo, ou de ir ao cinema, você nunca foi, ou de fazer compras, nós queremos saber qual é o seu sonho. Pode ser o mais simples de todos ou um pouco mais complexo. Conte o seu sonho aqui no Bem na Hora. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, 18997307493, ou pode ligar, liga pra cá, 1836363001. E o seu time, hein? Como é que foi nesse final de semana? Como é que foi a rodada do seu time de futebol? Aliás, falar em futebol, eu quero fazer uma pausa aqui pra dizer o seguinte. Ô, gente, perdemos um dos nossos maiores goleiros da história do Brasil. Perdemos meu amigo Valdir Pérez. Ô, Valdir. O Valdir, uma pessoa que a gente gostava muito e eu tive o privilégio de ter a sua amizade. E, infelizmente, nós perdemos o Valdir Pérez. O Valdir jogou na seleção de 82, pra aqueles que tenho certeza que, como eu, devem pensar assim. Olha, foi a melhor seleção do Brasil, embora não tenha ganho na Copa do Mundo. É verdade. Foi uma seleção brilhante. O Valdir Pérez era o goleiro da seleção. Nós perdemos naqueles 3x2 pra Itália. E o Valdir Pérez passou aqui por Arassatuba também. Ele acabou sendo um dos empresários em um grupo pra recuperar a Associação Esportiva Arassatuba. Teve uma pequena passagem aqui por Arassatuba. E ontem ele teve um infarto fulminante e morreu aos 66 anos. Bom, e o Corinthians, hein? Alguém segura o Corinthians? Ronan? Ó, caiu. O hino do Corinthians. O Coringão venceu, gente. Fora de casa. Foi no Maracanã. Não quis saber quem era o adversário que foi lá e ganhou de 1x0. O meu time também foi bem. Ganhamos de 3x0 do Bahia. Já somos o terceiro colocado. O Palmeiras também ganhou 2x0 pra cima do esporte. Agora, meu amigo Califa, São Paulo tem uma missão difícil hoje, hein? Deixa eu explicar. Se ganhar do Grêmio, o time gaúcho vai ver o time do Corinthians abrir um pouco mais de vantagem. Agora, se o São Paulo ganhar, ele sai da zona de rebaixamento. Então, vamos lá. Vamos torcer pra que o São Paulo possa ganhar. Vamos lá. E aí, meus amigos são paulinos? Vamos torcer e torcer muito, viu? Torcer muito. Bom, nós estamos aqui com o nosso programa, com o Bem na Hora. E agora, chegou aquele momento gostoso. Primeiro, quero ver o que nós vamos ter no programa de hoje. Primeiro, quero ver o que nós vamos ter no programa. Veja só. Oi, Hernandes. Hoje, eu e o Júnior Mazarim viemos pro bairro Ipanema, em Aracatuba, pra mostrar pra vocês de casa o que um senhor de 65 anos faz pra sobreviver. Olha, além de força de vontade, ele tem também muita criatividade, viu? E toda essa história está aqui, nesse carrinho. A gente conta tudo pra vocês daqui a pouco. Legal. Jéssica, segura um pouquinho aí, viu? Segura um pouquinho. Estou curioso também pra saber o que o Carlão vai pedir. Mas vamos esperar um pouquinho, porque eu estava sentindo falta de mandar os meus beijos e abraços aqui no programa Ronan. Aquela música animada pra gente aí, nesta segundona. A Dalice de Panorama está mandando um abraço pro esposo Walter e os filhos Letícia e Lucas. Elas falaram que adoram o programa e que a parte que ela mais gosta é o pensamento do dia. Que bom. O Leonardo diz que fica ligadinho no Bem na Hora sempre, antes de sair para o trabalho. E que ele adora o programa. Ele é de rancharia. A Rose é de Aracatuba. Diz que o Bem na Hora é o máximo. Só tem gente do bem. É verdade. Aqui só tem gente do bem mesmo. E cada vez chegando mais. E o Luciano é de Bento de Abril. Ele está desejando bênçãos aí ao programa. Muito obrigado. Ele queria mandar um beijo pra mamãe, pro papai dele. Diz que não perde o programa nosso. Então mande a sua mensagem pro nosso WhatsApp. 18 9 97 30 7493. Tá bom. A sua foto que nós vamos também mostrar aqui com muito carinho. Ah, e já ia me esquecendo de mandar esse recadinho aqui das minhas hernandetes. Devido ao grande número de mensagens que chega pra gente. A gente demora um pouquinho aí pra responder. Mas a nossa equipe analisa tudo o que chega, viu. Então não fique bravo aí porque não respondemos na hora. Mas a gente sempre vai responder pra você que entra em contato, que interage com o nosso programa. Ok? E eu tenho certeza que você vai gostar do programa de hoje, viu. Porque o personagem que a gente vai mostrar pra vocês é um tanto quanto ilusitado. É um senhor de 65 anos que pra ganhar um dinheirinho e se sustentar, ele vende sorvetes pelas ruas de Arasatuba. Mas de um jeito muito criativo. A nossa equipe de reportagem foi acompanhar essa história e eles vão mostrar o que esse senhor precisa pra continuar fazendo o seu trabalho. De forma honesta e divertida. É, ele tá precisando da ajuda do nosso Esquadrão do Bem, viu. E eu conto com você. Vamos assistir a matéria juntos. Roda! Se você ainda não o viu pelas ruas ou se viu e nem parou pra matar a curiosidade desse carrinho, tanto quanto inusitado, eu tenho o prazer de mostrar pra vocês o dono dessa verdadeira obra de arte. Seu Carlos, o famoso Carlão Sorveteiro, figura conhecidíssima em Arasatuba. O seu Carlão sempre passa por aqui vendendo sorvete? Sempre passa, a gente sempre ajuda comprando sorvete dele. Quando você escuta que ele tá lá na esquina da buzina, já dá pra saber que é ele? Já, já dá pra saber. Essa maravilha que ele arrumou aí, ó, que coisa bela, né? Então, chama, chama sim. Ele tem 65 anos, mora na zona norte de Arasatuba. E além de ser querido pelos vizinhos, foi ele que teve a ideia genial de criar não só um quadriciclo, mas três, pra vender picolés e assim conseguir se sustentar. Uma forma bem divertida de ganhar dinheiro. Aqui eu carrego Deus no coração, que é a minha alegria. Meus meninos! É só felicidade. Olha, cada pedacinho... É uma bicicleta diferente. Olha, aqui é um pedaço de bicicleta, aqui é um pedaço de bicicleta, aqui é o outro. Aqui é o... Aqui é o volante de FNME. E me diz uma coisa, deu muito trabalho pra montar? Ah, demorou, demorou semanas. Porque eu fui achando peças e colocando, né? Foi até um vitrô aqui. Tem até uma janelinha? Tem... Aí, ó. Tudo foi achado na sua carta. O banquinho foi o Apirelli que me deu ali o rapaz. E olha, no quadriciclo do seu Carlão, a gente encontra várias palavras escritas que ele mesmo fez questão de escrever. Ó Deus! A gente tem a palavra paz também. E ele vai improvisando do jeitinho dele, pega uma tinta, vai escrevendo do jeitinho. Aqui também a gente tem a palavra amor. São palavras que são muito importantes pra ele. E aqui, seu Carlão, o senhor vai escrever outra palavra muito especial. Que palavra que é essa? Ô, força. Força. Pro senhor, essas palavras ajudam a vencer o dia a dia? Claro, filha. Por isso que o senhor faz questão de escrever. Sim, isso anima, me anima, né? É, me dá, me rejuvenesce. Quando bate aquele desespero, você olha pra palavra? Ah, sim. Porque você tá andando, não vende nada, né? Às vezes fica triste, para, senta. Aí vem Deus no pensamento, a gente avança e segue a vida, segue a vida. Deus nos abençoe, é nós todos. Inspiração para um homem que não teve uma vida fácil. Há alguns anos, ele perdeu um filho policial, vítima de assassinato. Eu tinha uma vida estabilizada, uma tranquilidade enorme, trabalhava, ganhava muito bem. Aí foi tudo deluindo, né, filha? Porque, você sabe, a dor que é perder um filho militar, né? Perdi esse filho, foi uma luta tremenda. O senhor perdeu ele na porta de casa? Num portão de casa, um monte de tiro, menino. A dor foi tão grande, que fez ele sair de Diadema, em São Paulo, onde morava, e vir para o interior paulista. Ele teve de se virar, para não passar dificuldades maiores. E foi nesses carrinhos que ele encontrou a esperança de dias melhores. Porém, os R$ 300,00 que ele ganha por mês com o trabalho, ainda não são suficientes para que seu Carlos realize um grande sonho. Que eu te conto qual é, daqui a pouco. Que bela reportagem, não, que bela reportagem. Ora, agradecer ao Júnior Mazarin com as imagens e a nossa querida Jéssica, que trouxe essa reportagem do Carlão. Olha a história do Carlão, incrível, não? 66 anos agora. É um verdadeiro professor padrão. Incrível, gente. Foi inventando ali o quadriciclo. Ele foi juntando peças da bicicleta. Então, ele pegou lá uma roda de uma, uma roda de outra. De repente, o volante de um caminhão. E ele foi juntando, retrovisou um banco. E, de repente, ele fez esse quadriciclo inusitado, que vai pelas ruas vendendo o seu sorvete, sempre com muita fé, sempre com muita esperança. Um senhor que passou também por uma aprovação muito grande, porque ele perdeu um filho militar quando estava em São Paulo. O filho foi morto na frente do portão da casa dele. Desiludiu com tudo. Veio para cá. Veio para o interior. Está em Araçatuba. E hoje ganha a vida vendendo o seu sorvete. E os clientes gostam, porque é um fato diferente, né? Só o jeitão dele chegar, com essas palavras de otimismo que ele tem. Muito legal. Por exemplo, essa palavra que ele escreveu no final, força. É aquilo que ele disse, um belo depoimento. Belo depoimento. Às vezes, eu estou vendendo o sorvete e não vende nada. Aí ele senta, vai lá, vai refletir um pouco, pede ajuda a Deus, continua a sua vida, vai lá, continuando, para ganhar o seu dinheirinho. Olha, que história bonita. Agora, o sonho dele, eu não sei qual é. Ainda não sei. A gente vai saber daqui a pouquinho, no segundo bloco. A gente vai trazer a continuidade dessa matéria bonita. Ô, Carlão, será que você precisa, hein? O nosso esquadrão do bem aqui, já tem gente esperando para saber o que é que você precisa. Eu também não sei. A gente vai acompanhar juntos no segundo bloco, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui no programa Bem na Hora, para falar de Ferreira Engenharia. Veja só. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu esse compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca, não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras, como engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras de terceiros, até hoje, com forte investimento nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo e shopping centers. São mais de 80 obras, empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, sempre com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Nós vamos agora para o Rápido Intervalo e eu volto já. De volta com Bem na Hora, 11 horas e quase 17 minutos. 11 e 17. Eu estava pensando aqui, você vê a história do Carlão, né? Ele já fez três quadriciclos. Não apenas um. Então imagina a paciência para juntar tudo isso, para essas peças se encaixarem. Fantástico, viu? Fantástico a história dele. Já já a gente vai saber do sonho do Cagos. Já já. A gente vai saber qual é o sonho dele, tá bom? Nós voltamos agora com Bem na Hora. E você tem uma coisa que eu adoro, é ver vídeos de animais na internet. Adoro. A minha produção também, porque a Raiane adora isso. A Renata também. E é muito legal mesmo. Nós separamos hoje para você um sobre amizade. Isso mesmo. Roda aí. Olha. Essa é a turrinha que adora andar a cavalo. Que coisa mais bonita. Tá vendo? Muito legal, não? Muito legal. Tá aí, dando uma voltinha. Totalmente descontraída. Muito bom, muito bom. Essa sabe aproveitar uma boa carona no cavalo aí, no animal. Soube aproveitar. Chegou a hora de abastecer a despensa. Passa no Mufatu. Lá tem tudo para a sua casa. Com economia e muito desconto. Açougue com carne Angus. Mercearia com as melhores marcas. A Dega com mais de 300 rótulos. A Dega com mais de 300 rótulos. Padaria. É muita coisa diferente de qualidade. Olha essas ofertas que separamos para você. Assista agora. Tabloide na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Ofertas para sua compra do mês no Mufato. Grande oferta de macarrão com ovos ou sêmula 500 gramas. Cliente Clube Fato Leve 3, pague 2. Café Brasil 500 gramas 6,98. Arroz Camil 5,10,98. Barato demais. Leite Jussara Santé 0 lactose 1 litro 2,98. Preço baixo sempre. Papel Neve Leve 18, pague 16, 16,99. É Mufato, é para você. Então não esquece, faça como eu. Compra do mês é no Mufato. Mufato faz bem feito. E agora nós vamos continuar mostrando para vocês de casa a história do seu Carlos. Ou melhor, do Carlão Sorveteiro. É assim que ele é conhecido. É assim que ele roda toda a cidade para vender o seu sorvete. Uma pessoa que além de ser muito criativa, teve muita ousadia e criou três quadriciclos para vender picolés. Mas para ele continuar com esse trabalho, ele precisa da nossa ajuda. Precisa da nossa ajuda. A repórter Jéssica Tábuas e o cinegrafista Júlio Arbazarim contam agora para a gente qual o grande sonho desse homem. Roda. Dos três quadriciclos, só um o seu Carlos consegue usar. Os outros dois estão quebrados. Faltam pneus e eles estão enferrujados. O único que restou foi esse aqui. Bom, carrinho pronto, abastecido, cheio de sorvete gostoso. E agora, seu Carlão, chega de moleza e vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Vamos, vamos em frente. Vamos lá. Que é prazer, gente. A ocupação parece fácil, mas exige muito esforço físico do idoso que tem problemas de saúde. Há alguns anos, ele sofreu um acidente na fábrica em que era funcionário e ficou com sequelas. Foi no momento que eu peguei no gancho da ponte volante, ia virar a peça que era muito pesada e eu fiquei grudado. A energia elétrica, 380 volts, pegou no meu braço e começou. O meu colega, o meu ajudante do lado, pulou em cima de mim e derrubou que nós tínhamos instrução dentro da firma, né? Qualquer coisa, porque era muito cabos elétricos, acontecesse alguém e ia ajudar o outro. A gente tem uma dificuldade pra mexer a mão, né? É. Aí eles começaram a fazer movimentos, eu fui indo, fui indo, eu voltei. 80% do braço, né? Aqui, ó, ele não fecha. E isso prejudica aí muito o dia a dia do seu Carlos. Gente, o seu Carlão me deu a permissão pra ficar aqui no quadriciclo dele. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é a dificuldade em andar. Porque apesar de ser bonito, chamar muita atenção, pra ele, que é um senhor de idade, tem alguns problemas de saúde, fica difícil, né? Seu Carlão, eu vou, mas eu volto e fica tranquilo. Fica à vontade, vai com Deus, minha filha, vai devagar. Amém, vamos lá, vamos devagar. Vou mostrar pra vocês. A gente vê que a gente precisa de um impulso muito forte no pé, no pedal, pra conseguir passar. Não é fácil, não. Bom, e depois de várias tentativas que a gente se acostuma, a gente pega gosto pela coisa e aí a gente quer sair andando bem dentro do picolé. Eu acho que eu vou pegar esse carrinho pra mim. Pode, seu Carlos! Pra continuar vendendo sorvetes e garantindo o próprio sustento, o sonho do seu Carlos é um só, motorizar o quadriciclo. E quem fizer isso, pra mim, eu vou agradecer o resto da minha vida. Vou orar todos os dias por essa pessoa. Meu coração chega balançado. Tanta felicidade. Muita emoção, né? Deus vai me abençoar e vai abençoar quem me ajudar. E é por isso que ele precisa da ajuda do nosso Esquadrão do Bem. Ô, Carlão, quem sabe a gente consegue, hein? Quem sabe a gente consegue aqui no programa Bem na Hora. Que história de vida que tem esse homem, não? Que história de vida passou? Você que acompanhou desde o primeiro bloco, quando nós mostramos um pouco da vida do Carlão até agora, com as imagens que você está vendo, A gente fica aqui entendendo que o ser humano, ele é cheio de criatividade, porque ele mesmo criou esse quadriciclo pra que ele possa vender o seu sorvete, mas também cheio de sonhos. E o sonho dele, você que tem alguma loja e que trabalha com motorização de bicicletas e quadriciclos, por favor, entre em contato aqui com a nossa produção. Então, isso, entre em contato, quem sabe você consegue motorizar esse quadriciclo aí que o Carlão bolou e que é o jeito que ele tem pra ganhar o seu dinheiro. Evidente que ele teve um problema de um acidente na fábrica que trabalhava e aí ele perdeu um pouco dos movimentos de um dos braços e isso dificulta pra que ele consiga pedalar e girar o seu quadriciclo. E imagine que ele roda a cidade toda, então é uma situação bem complicada. Eu sei que você que está em casa, de repente, está pensando como é que você pode ajudá-lo. Os outros dois quadriciclos, os pneus, não, não tem, os pneus já estão gastos. De repente, você pode fazer a doação de um pneu, mas também você pode fazer a motorização desses quadriciclos dele. Se você fizer de um, a gente já fica muito feliz. Eu sei que tem pessoas que conhecem bem disso. Entre em contato com a nossa produção. O telefone está na tela, o 18-363-3001. Você vai começar a semana ajudando uma pessoa do bem, ajudando uma pessoa que pra ganhar a vida teve que criar, teve que ter ousadia pra buscar o seu sustento vendendo o seu sorvetinho, né? E dizem que o sorvete do Carlão é muito bom, é muito bom. As pessoas que o acompanham, as pessoas que o veem aí pela rua, elas adoram comprar o sorvetinho dele porque é muito bom. E com tudo aquilo que ele mostra, né? As crianças adoram ver o Carlão vendendo sorvetes. Eu agora quero que você possa realmente nos ajudar, tá bom? Nos ajudar. Vamos lá. Tô contando com a sua ajuda. Ah, Hernandes, eu posso mandar uma foto aqui pelo WhatsApp? Se é isso que ele precisa? Se o motor é esse? Lógico, aproveite. O WhatsApp nosso é fácil. Esse é o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Bem na Hora, pra você ajudar o Carlão que precisa tanto de ajuda. Nós estamos já quase terminando o programa. Quando eu vejo você chegando, eu já sei que nós estamos terminando. Né, Marcelo? Marcelo chegando hoje com uma gravata, que eu vou te contar. A gravata tá fantástica. Hã? A gravata do dinheiro. Ah, gravata do dinheiro, essa aí? Amarelo. É ouro, né? Ouro, né? Muitas notícias hoje, né? Muitas notícias. O programa hoje tá bombando, gente. Bombando hoje o programa pra você dentro do nosso SBT Interior, primeira edição. Agora vamos ver o que a Mira vai ter no SBT em você. Oi, Mira! Oi, Carlos Hernandes. Tudo bem com você? Um beijo pra todo mundo que tá aí ligadinho no Bem na Hora. Tô aqui pra convidar, a partir do meio de 15, todo mundo ligadinho no SBT em você. Assunto importante, hein? A gente vai saber como nos proteger das possíveis doenças que chegam junto com o inverno. É, isso mesmo, viu? Se a gente ficar ligadinho, todo mundo fica saudável nessa época também. Tô esperando por vocês, hein? A partir do meio de 15. Beijo da Mira. Valeu, Mira! Que bom, hein, gente? Então, fique ligadinho que vem o SBT Interior, primeira edição. Cheio de novidades aí com o Marcelo Casagrande. Depois a Mira vai falar dessas doenças. E é verdade, são as danadas doencinhas do inverno que chegam assim com uma... Matou assim, de repente, um pigarro. E assim por diante, não é? Todo mundo fica assim nessa época. Todo mundo fica. Então, é importante que você assista o programa pra você cuidar. É isso. Prevenir é o melhor remédio. Antes de terminar o programa, eu quero deixar uma mensagem de motivação. Quando tudo nos parece dar errado, sabe que você fala, nossa, gente, mas tá dando tudo errado na minha vida. Acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Sabia? Então, não desanime. Que você tenha uma ótima semana. Nosso programa chega ao fim. Até sexta-feira eu preciso do meu Esquadrão do Bem pra gente conseguir realizar o sonho do Carlão, hein? Tenho certeza que nós vamos conseguir. Fique com Deus. Marcelo Casagrande com SBT Interior, primeira edição. E logo em seguida, Amira Filizola. Abraços. Até.